ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramon Neves de Comunicação. Expectativa, empresários esperam reação da economia com o governo interino de Michel Temer. Comércio e indústria apostam crescer 2% ainda este ano. O último ato, o presidente Dilma Rousseff assina decretos criando reservas de preservação ambiental no Amazonas. Na zona norte de Manaus, criança é vítima de estupro e padrasto da menina é o principal suspeito. Velho problema, a audiência pública volta a discutir mudança de local da rodoviária de Manaus. Que justiça deve definir em junho se Tiago Fisch será condenado? Ele é o principal suspeito de ter causado o acidente na BR-174 que matou duas jovens. O Jornal em Tempo desta quinta-feira já está no ar. Boa noite. Michel Temer assumiu hoje como presidente interino no lugar de Dilma Rousseff, afastada por até 180 dias. Antes de sair, Dilma assinou quatro decretos relacionados ao Amazonas, três para a área do meio ambiente. E a pergunta que fica é qual o futuro do Amazonas com esse novo governo? O comércio e a indústria estão otimistas e esperam um crescimento de 2% com as medidas emergenciais. Em todo lugar aqui da capital, ruas, feiras, paradas de ônibus, o assunto foi o mesmo. Dilma Rousseff foi afastada da presidência por conta do processo de impeachment no Senado e Michel Temer tomou posse. A votação durou cerca de 20 horas. Diferente da votação na Câmara dos Deputados no mês passado, os três senadores do Amazonas tiveram opiniões diversas. Eduardo Braga, do PMDB, ficou ausente por estar de licença médica. Já o Marazis votou a favor. Dizer que o meu voto é a favor do relatório do senador Anastasia. Senador Anastasia, parabéns, parabéns à comissão que teve um comportamento, uma discussão política de alto nível. Voto com seu parecer a favor do impedimento da presidente Dilma por até 180 dias. De volta a Manaus, Omar explicou como deve ser a relação do partido de Temer, o PMDB, com a legenda no qual é filiado, o PSD. Tenho uma relação boa com o presidente Michel Temer, conversei com ele várias vezes, ontem conversei com ele demoradamente. Sabe das dificuldades que nós temos no estado do Amazonas e eu espero contar com o apoio dele para que a gente possa sair. A crise no Amazonas é muito séria. Conforme as medidas que o presidente Michel Temer tomar agora, a gente já vislumbra um caminho. E esse caminho, primeiro, é a retomada da credibilidade brasileira. Que as pessoas que possam investir no Brasil tenham segurança que estão a investir num país sério. Tenho certeza que os incentivos da Zona Franca de Manaus serão mantidos. E com a confiança que o novo governo vai trazer para os investidores do nosso país, tenho certeza que os investimentos no estado do Amazonas também irão aumentar. Depois de ser notificada, Dilma fez um pronunciamento. A senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB, votou contra o impeachment. Ela acompanhou a presidente de Brasília e disse que o momento, a partir de agora, é de provar que não houve crime de responsabilidade fiscal. O grande desafio que nós temos nesses próximos meses é mostrar ao Brasil, mostrar à nação que a presidente não cometeu crime nenhum, por isso não pode ser afastada. E que eles a afastam hoje porque são contra o projeto político dela. Um projeto político que prioriza o trabalhador, que prioriza as mulheres, que prioriza o combate às desigualdades regionais. Antes de sair do cargo, Dilma assinou oito decretos. Quatro deles tiveram relação com o estado. Três tratam de áreas de proteção ambiental no interior do Amazonas. Exigências antigas. Uma cria a área de proteção ambiental dos campos de Manicoré. Outro cria a reserva biológica em Novo Aripuanã. E o terceiro amplia a área da floresta nacional de Amaná, em Maués. Dilma também nomeou Felipe dos Anjos Turi para compor o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. Para este cientista social, apesar da situação, o estado ainda se encontra em instabilidade econômica. E mudanças vão demorar a ser vistas por enquanto. Assim como também estabilidade política. Há no Amazonas processos ligados ao governador que ainda serão sujeitos à decisão. Então tudo isso forma um cenário em que há instabilidade. Vivemos uma crise política e econômica. Esse é o discurso que muitos líderes de partidos, tanto da base aliada quanto da oposição, além de representantes de sindicatos e associações, realizam. Mas apesar das fortes críticas e dúvidas em relação ao governo Temer, pelo menos a indústria e o comércio estão confiantes. 6% foi o número de queda em relação ao serviço no mês passado, coisa que não acontecia desde 2015. E a esperança é que durante esses 180 dias de mandato, o presidente Michel Temer possa realizar planos emergenciais. E aí, 2% é a meta para aumentar a indústria e o comércio. A nossa expectativa é que esse novo gestor do país tenha condições e inteligência para apresentar as medidas acertadas, para resgatar o equilíbrio das contas públicas. E isso não tem jeito de acontecer se não for com um corte drástico das despesas. Ele já fala em fazer união, ele já fala em coalizão, ele já fala em fazer um plano emergencial, ele já fala em diminuição de ministério, ele já fala em controle das contas públicas, inclusive mostrando o déficit que deve existir. Mas vamos ouvir quem interessa. No caso, o povo. Você conhece esse homem? E quais são suas expectativas? Tirando o país da crise que está passando e resolver os problemas do desemprego, que é um desemprego imenso, a gente espera o melhor para o Brasil. Eu acho que o polo industrial, porque a Zona Franca não existe, o polo industrial está precisando desse app, precisa ser mais visto o nosso estado, com recursos. Se a senhora pudesse dar um conselho para ele agora, o que a senhora poderia falar? Olha, eu vou lhe falar o seguinte, tira uma coisa que já não serve e bota outra também que não presta, eu não sei. Mas, se o pensamento dele for bom para que o Brasil melhore, é bom para todos, não só para mim, mas para todos nós. Tomara, né? E hoje pela manhã foi realizada mais uma audiência sobre o acidente na BR-174, que matou duas jovens em janeiro do ano passado. A sentença sobre o caso deve sair até a primeira semana de junho. Na chegada ao fórum, as famílias das vítimas estavam confiantes na justiça. Depois de um ano e quatro meses, nós esperamos que ele seja condenado, porque foi uma luta muito grande, foi uma demora, foi um sofrimento muito grande toda essa demora. Hoje espero que ele seja condenado, que seja a pena máxima, que o trânsito mude, essas leis mudem, que as pessoas sejam condenadas, vá para a cadeia mesmo. A audiência de instrução e julgamento começou às nove horas da manhã, a portas fechadas. Hoje foi ouvido o Tiago Fisch. Ele é réu no processo que trata do acidente. O acusado foi ouvido por mais de duas horas. Ele alegou que aconteceu tudo porque um carro freou na frente dele bruscamente e ele teve que frear, mas que não tinha excesso de velocidade. Ele vinha na velocidade constante, assim, de 90 quilômetros. E que perdeu o controle do carro porque teve que frear, porque o carro na frente freou. Só assim, que não teve ingestão de bebida alcoólica, não teve nada. Foi tudo um acidente. Tudo a coisa mais simples possível. Na saída do fórum, ele não falou com a imprensa. A juíza Luisa Cristina, titulada a vara de trânsito, que cuida do caso, vai decidir na primeira quinzena de junho se Tiago vai ser condenado. O acidente aconteceu no dia 3 de janeiro do ano passado na BR-174. Ao todo, sete pessoas estavam dentro do carro. Elas vinham do município de Presidente Figueiredo. O acidente foi às quatro e meia da tarde. Tiago perdeu o controle do carro e caiu em um barranco. Brenda Braga e Raíssa Brito, ambas de 21 anos, morreram na hora. A suspeita é de que Tiago estava em alta velocidade e teria ingerido bebida alcoólica. Na época, ele tinha 48 pontos na carteira, mas agora só constam 32. As famílias querem saber como isso foi possível. Depois do crime, eu entrei no site do Detran, eu, Antônia Braga, entrei no site do Detran, puxei um histórico de pontuação do senhor Tiago Fischi e aqui tinha 48 pontos na carteira dele. Simplesmente ontem eu puxei novamente e não tinha mais 48. Tinham 32 pontos na carteira dele, 32 pontos, incluindo sete da última infração. No mês passado, outra audiência já tinha sido realizada. Na ocasião, um dos agentes rodoviários federais que atenderam a ocorrência disse que Tiago se negou a fazer o teste de alcoolemia, mas em seguida afirmou que tinha bebido. Para a família, agora só resta esperar a decisão final. Espero realmente que ele seja condenado, senão a gente continua brigando. A gente vai para outra instância, a gente não vai deixar para lá. É muita dor. Perder um filho é muita dor. Sobre a diferença de informação na carteira de Tiago Fischi, o diretor-presidente do Detran, Leonel Feitosa, disse por telefone à nossa equipe que os pontos saíram do histórico geral, mas permanecem no arquivo do motorista. E uma mulher foi encontrada morta dentro de uma lan house na manhã de hoje, na Compensa Zona Oeste de Manaus. O principal suspeito é o marido da vítima. As informações com a repórter Sara Alencar. É isso mesmo, Marcela. A polícia investiga a morte de uma mulher identificada como Ruth Mota Cacela, que foi encontrada morta na manhã de hoje, com pancadas na cabeça, dentro da lan house em que trabalhava com o marido, José Eloy dos Santos Cardoso, na Compensa. Os familiares da vítima acreditam que o marido é que tenha cometido o crime, já que ele não aceitava o pedido de divórcio que Ruth estaria fazendo há pelo menos um ano. Ele é usuário de drogas e estava internado em uma clínica de reabilitação. O casal tem uma filha de três anos. O suspeito estava foragido desde ontem, mas na tarde de hoje foi preso pelos policiais da delegacia especializada em homicídios e sequestros. Eu volto com você ao estúdio. Em instantes, criança de 11 anos é vítima de estupro na Zona Norte de Manaus e ainda. Mudança de local da rodoviária volta a ser cogitada durante audiência pública. Os detalhes você vê daqui a pouco. Música Música Legenda Adriana Zanotto